Tem um morro do painácio aqui Diretão? Ah, aqui que é a carne assada Rapaz, já esquece de filmar o trecho aí Muito famosa essa paradinha aqui Carne assada? É É, é isso mesmo Se abre, forroado sem nome Carne assada Morro do painácio Pessoal, eu tô agora com 1.433 rodado E depois de Botirama Mais uns 100km Então 1.325 Vamos pôr num redondo A 1.433 Esse trecho todo aí É travado Porque é com serra, subida Descida, curvada E é onde eu tô pegando trânsito também, né? Mas no resto Tudo vazinha A pista tranquila, né? Dá pra tocar bem Um movimento grande pra esquerda Será? Então esse é o único trecho até agora Que eu tô pegando tráfego Porque é mais travado o trecho, né? Tamo ali pertinho já do Mão do Painácio Então o que foi pra trás aí foi o... Carne assada Carne assada Um abraço e pessoal Até mais